RONALDÃO, BEM-VINDO A ESCAIDA E REBOITUVA Beleza? Doutor Ronaldo E esse é o Doutor Alex Nossa, que super cameraman Pronto, salta? Um vazio? Tá, tô vendo, né? Tentando, tentando Vamos ver o que tu vai Vai sair Música 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 E nós ainda vamos dar uma perna no sol da mão da terra E eu vou ver a cara que está bom E você vai dar uma perna aqui, ó E você vai dar uma perna aqui, só aqui A mão me adorante aí, já vai dar uma perna na cabeça da cara E eu vou dar uma perna aqui E isso, foi feito Canetas e caixinhas E agora tem uma perna aqui 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 Bora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA